Saint Store, loja reinaugurada aqui no Taubaté Shopping. E hoje vamos falar em especial sobre uma nova fragrância que é um escândalo. Hoje vamos falar de Scandal Le Parfum. Sensual e ainda mais desejado, Scandal Le Parfum chega mais intenso do que nunca. Ultra feminino e ousado, mistura notas de jasmin, caramelo salgado e baunilha. E não é só para as mulheres, tem também para os homens, não é isso Bianca? É isso mesmo William, venham conferindo as novidades aqui na Saint Store do Taubaté Shopping. E o endereço está aí na sua tela, Saint Store. O verdadeiro aroma da elegância.